Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa diário, programa de utilidade pública aqui da TVE. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui para conversar com vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para cá, dúvidas que vocês têm. Quem de nós não tem alguma dúvida, não é? Sobre respeito, sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família ou direito previdenciário. Então a gente tenta aqui no programa resolver as dúvidas de vocês. A gente, quando eu digo tenta, eu estou falando dos advogados que vêm aqui, que são convidados do presente, do programa. Eles sempre vêm aqui e esclarecem as dúvidas de vocês. E as perguntas vocês podem mandar pelos endereços que estão aí na tela. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. Você pode mandar a pergunta também pelo telefone 3230 1530. Ou então, se preferir, nós temos um WhatsApp que é 98451 6352. Vou repetir, 98451 6352 é o WhatsApp aqui do programa. Tá bom? Então, eu hoje vou conversar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite às telas... Prazer que você esteja conosco aqui? Prazer é meu. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma honra estar aqui na bancada novamente. Muito obrigado. Nós vamos falar, então, vocês já viram sobre direito previdenciário. E eu quero, antes de mais nada, mandar um abraço para o Alcides, lá de Gravataí, que falou na aguinha que os profissionais precisam aqui no programa. O doutor Luiz Gustavo, você saca um copo d'água ali na frente, até porque ele está com um pouco de tosse hoje e me disse, olha, preciso de uma aguinha. Então, atendendo o Alcides e a tosse do doutor Luiz Gustavo, nós estamos com uma água ali, né, doutor? Que maravilha. Obrigado, senhor Alcides, pela preocupação. E já peço antecipadamente desculpas aos nossos telespectadores caso eu tenha aqui um acesso de tosse que vem me acompanhando há uma semana já. Não vai ter. Eu também estou gripado. O telespectador entende que o nosso clima aqui é terrível, mas a gente acaba sendo sobrevivente das coisas. E hoje nós temos também um casal especial aí assistindo o programa, não é, doutor Luiz Gustavo? Ah, sem dúvida. Hoje meus queridos pais estão aqui nos visitando na capital do estado. Seu Rui, dona Marilene, um beijo a vocês e acompanhem o nosso programa aí. Seu Rui, dona Marilene, um abraço também. Muito obrigado pela audiência. E parabéns pelo filho que vocês têm, que é uma pessoa, é um dos maiores conhecedores de direito previdenciário que eu conheço. Doutor Luiz Gustavo, estão feitos todos esses... Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aliás, nós combinamos que aqui é só trabalho, né, doutor Luiz Gustavo? A primeira pergunta é da Márcia, que vem de Cachoeirinha. Ela vai completar 30 anos de contribuição com 9 anos de tempo rural, pedindo que eu apresente 3 testemunhas. E ela quer saber se esse procedimento é normal. Bom, Márcia, a prova da atividade rural junto ao INSS, ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, se tu solicitares junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da localidade onde ficavam as terras da tua família, uma declaração, que o sindicato tem um modelo que é pré-estabelecido pelo INSS, e apresentar essa declaração acompanhada dos documentos que serviram de base para o preenchimento desta declaração. E preencheres também um questionário. Esse questionário é coisa nova, inclusive, Machado. É coisa que está... É uma portaria do INSS que está regulamentando isso há menos de 15 dias. Se tu preencheres esse questionário e apresentares esta declaração do sindicato, tu podes ser eximida, inclusive, da tua entrevista no INSS. Tu não precisarás levar nem testemunha e nem precisarás ir até a agência prestar ou prestar esclarecimentos, ser submetida a uma entrevista. No entanto, se tu optares por não apresentar esses documentos, esse formulário, essa declaração do sindicato e o questionário, então tu terás que comparecer, se fazendo acompanhar de três testemunhas que deverão comprovar que tu e a tua família laboravam no meio rural em regime de economia familiar. Então, respondendo mais, de forma mais objetiva, a tua pergunta, o procedimento adotado pelo INSS não está errado. Existem algumas outras opções, mas as testemunhas também são meio através do qual se comprova o trabalho rural. A próxima pergunta é de um telespectador aqui de Porto Alegre mesmo. O nome dele é o Reni. O Reni trabalhou com o pai dele num bar de propriedade do pai, mas ele nunca pagou o meu INSS. Tenho 53 anos e só contribuí por dois anos. Não tenho condições de pagar nenhuma contribuição. E pergunto se algum dia poderei me aposentar por idade. Seu Reni, infelizmente, não. A aposentadoria por idade junto ao INSS, ela somente é devida para o homem que quando completar 65 anos, para a mulher quando completar 60 anos, falando de trabalhador urbano, mas desde que a pessoa comprove que contribuiu por no mínimo 180 meses, 15 anos de contribuição. Essa é a regra geral. Como o senhor não tem 15 anos de contribuição, então, infelizmente, o senhor não conseguirá uma aposentadoria por idade. O que o senhor pode postular é o benefício assistencial. Esse benefício é devido a toda pessoa com 65 anos ou mais, mas aí depende da comprovação da miserabilidade do grupo familiar. É assim que a lei define. Somente é devido esse benefício para pessoas de baixa renda, cuja renda per capita do grupo familiar não seja superior a um quarto do salário mínimo. Se o senhor se enquadrar nessas condições, o senhor terá, então, direito a um benefício assistencial. Agora, eu lhe aconselho que o senhor procure mais informações a respeito das contribuições possíveis ao INSS. Hoje, existe a possibilidade de que pessoas de baixa renda contribuam com 5% do valor do salário mínimo. Isso é um valor inferior a R$ 50. Com essa contribuição, o senhor pode, daqui a algum tempo, ter direito à aposentadoria por idade, mas o que é mais importante, o senhor pode ficar protegido para uma eventual cobertura em caso de doença ou incapacidade para o trabalho. Então, procure uma agência do INSS ou, então, procure um advogado da sua confiança que milita no direito previdenciário e se informe sobre essas possibilidades de contribuições menores que também servem para a aposentadoria e para os benefícios por incapacidade. A próxima pergunta é da dona Larissa. A dona Larissa mora lá na cidade de Campo Bom. Minha mãe, diz a dona Larissa, está em benefício desde março de 2000. Em 2006, ela teve direito adquirido pela Justiça Federal, mas no dia 6 de agosto fez seis anos que ela não foi mais chamada para perícia. Ela está com 62 anos e tem 35 anos de contribuição, contando o tempo que está em benefício. Agora foi convocada para perícia e eu gostaria de saber, diz a dona Larissa, se ela não pode pedir a aposentadoria, já que tem idade e tempo de contribuições. Claro que pode, Larissa. A tua mãe será submetida a uma perícia e a perícia pode constatar a incapacidade para o trabalho e aí o INSS pode até aposentá-la por invalidez, mas o perito pode também concluir que ela está apta ao trabalho. Se o perito concluir pela aptidão para o trabalho, o que sua mãe precisa fazer é contribuir pelo menos uma vez após o encerramento do benefício. Como eu tenho falado em outros programas, o tempo que a pessoa recebeu o benefício por incapacidade, ele conta como tempo de serviço, como tempo de contribuição. No entanto, ele tem que estar intercalado com períodos de contribuição. Deve haver uma contribuição antes e uma contribuição depois do encerramento. Então, se a sua mãe for constatado que a sua mãe está apta para o trabalho, não fiquem preocupadas. Façam uma contribuição no mês seguinte e depois requeram lá ou a aposentadoria por idade, já que ela tem mais de 60 anos, ou até mesmo a aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que ela tem mais de 35, salvo engano, não é? E aí eu só aconselho que façam o cálculo para verificar qual é a melhor aposentadoria. Porque algumas vezes, quando a pessoa tem uma idade mais avançada e um tempo de contribuição mais elevado, é melhor se postular, inclusive, a concessão da aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário. Porque o fator previdenciário pode ficar positivo. Então, faça a perícia. Havendo negativa, faça uma contribuição e depois encaminhe o melhor benefício. A pergunta vem da cidade de Canoas, o nosso telespectador é o senhor Silvio. Ele diz que tem 56 anos de idade e 36 de contribuição para o INSS. Existe possibilidade de me aposentar com proventos totais, segundo um advogado? É possível, mas eu gostaria de saber se a nova lei da previdência poderá me prejudicar ou não. Bem, Silvio, eu só tenho os elementos que tu me traz com a pergunta. Então, eu não quero com isso dizer que a informação que o advogado lhe deu está equivocada. Não é isso. Eu vou responder com base nos elementos que tu me forneces. Bem, tu tens 56 anos de idade e 36 de contribuição. Exatamente. Somando idade e tempo de contribuição, o senhor ainda não atinge 95 pontos. Como o senhor não atinge 95 pontos, a sua aposentadoria por tempo de contribuição será calculada com a aplicação do fator previdenciário e o senhor terá uma redução no valor do benefício. Como será calculada a sua aposentadoria? O INSS vai pegar todas as contribuições desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. Aí nós temos mais de 23 anos de contribuição. Vai atualizar todas elas e vai escolher as 80% maiores contribuições e fará uma média. Bem, se o senhor atingisse 95 pontos, o senhor se aposentaria com 100% dessa média. Como o senhor não atinge os 95 pontos, essa média será multiplicada pelo fator previdenciário e aí o senhor terá uma perda, sim. A não ser que nesses 36 anos o senhor tenha alguma atividade considerada insalubre ou especial e isso eu não tenho como lhe responder, o senhor não terá uma aposentadoria equivalente a 100% da sua média. Então, claro, como ele disse, pode haver algum outro dado do qual eu não tenha conhecimento, mas com base nesses elementos o senhor não tem direito a uma aposentadoria de 100% do valor da média. Ah, desculpa Machado, ele pergunta também sobre a nova lei sobre a reforma da Previdência. Se poderá prejudicar ou não? Bem, hoje o senhor já tem direito adquirido a uma aposentadoria porque o senhor já tem 35 anos de contribuição. Então, se mudar a lei, o senhor não será atingido porque o senhor já tem um direito adquirido pelo implemento dos requisitos. Então, o senhor sempre vai poder se aposentar de acordo com as regras hoje vigentes, ainda que venha a alteração amanhã ou depois. A dona Ieda, que mora em São Leopoldo, ela vai completar 62 anos de idade em dezembro, mas só agora ela conseguiu se aposentar. Ela quer saber se tem direito de receber um ano e cinco meses de benefícios atrasados. Eu acho que isso deve ser o tempo que ela entrou com o pedido ou não. Pois é, Machado. A pergunta da dona Ieda, ela me deixa com algumas dúvidas. Mas, primeiro, dona Ieda, eu me pergunto, por que só se aposentar agora, se a senhora já tem 62 anos de idade e a aposentadoria da trabalhadora urbana se dá depois dos 60 anos de idade? Essa que é a minha dúvida. Por que a senhora não requereu e somente está requerendo agora? Bom, se for esse o caso, a senhora não terá direito a atrasados, porque o direito, ele não socorre quem dorme. Fazendo uma brincadeira aqui, né? Como a senhora não requereu o benefício, a senhora não terá direito a atrasados. Agora, se a senhora fez um requerimento e o INSS indevidamente lhe negou na primeira oportunidade e lhe fez postular um segundo benefício, aí sim. Aí a senhora terá direito a atrasados. Talvez a senhora tenha que entrar com um processo judicial para tanto. Mas a senhora, nesse caso, teria direito a receber os atrasados. Agora, como eu falei na resposta anterior, a mulher trabalhadora da cidade, ela se aposenta aos 60 anos de idade, mas ela precisa ter 15 anos de contribuição. Caso a senhora, ao completar os 60 anos, ainda não tivesse os 15 anos de contribuição, e aí continuou contribuindo até agora, então, nesse caso, também a senhora não terá direito a atrasados, porque somente agora é que a senhora implementou as condições para poder se aposentar. É isso. A próxima pergunta é da cidade de Alegrete. Quem mora em Alegrete é o senhor Marco, que está perguntando o seguinte. Tenho 55 anos de idade e 26 de contribuição, sempre com periculosidade. Posso requerer aposentadoria especial e se conseguir continuar trabalhando em posto de gasolina? Bem, essa pergunta, Machado, ela obrigatoriamente me fará demorar um pouquinho mais na resposta. Mas se eu exceder aqui, o senhor está aqui para nos chamar a atenção. Fica tranquilo. Vamos lá, então. A pergunta, ela é muito interessante, porque ela fala do trabalhador que exerce suas atividades em condições periculosas. Todo trabalhador que labora nessas condições, ou seja, em situação de periculosidade, tem direito à aposentadoria especial, desde que comprove que laborou nessas condições durante 25 anos. Se o trabalhador, por exemplo, trabalhou apenas 10 anos como vigilante, que é uma atividade periculosa, considerada periculosa. E outros 15 anos, não em atividade periculosa, mas em atividade que também o expunha a uma situação nociva à saúde. Por exemplo, exposto a ruído. Esse trabalhador pode juntar os dois períodos. O período laborado em condições insalubres e em condições periculosas. Se no somatório chegou a 25 anos de atividade, pode sim postular a concessão de uma aposentadoria especial. Então, trabalhos que expõem o trabalhador a condições insalubres, ou trabalho que expõe o trabalhador a risco, a sua integridade física, permitem a concessão de aposentadoria especial. O pessoal, em homenagem até à categoria do nosso telespectador, esse pessoal que trabalha em postos de gasolina, os frentistas, todos eles têm direito a ver esse tempo reconhecido como trabalho especial. E se não tiver 25 anos de modo a conseguir postular uma aposentadoria especial, o pessoal pode pedir que o tempo seja convertido num tempo comum. E aí terá um acréscimo de 40%. Por exemplo, um trabalhador que trabalha, que exerce as suas atividades como frentista, mas tem apenas 10 anos como frentista. Ele pode transformar esses 10 anos, que é tempo especial, que são tempo especial, em tempo comum. E esses 10 anos passarão a equivaler a 14 anos. E isso poderá possibilitar que esse trabalhador solicite a sua aposentadoria por tempo de contribuição antecipadamente. Mas é perfeitamente possível. O restante da pergunta diz respeito a poder... Ele perguntou se ele pode continuar trabalhando no posto de gasolina. Bem, essa também é uma questão muito interessante. O que diz a lei de benefícios, a lei que regulamenta a concessão dos benefícios no INSS? Aquele trabalhador que se aposenta com aposentadoria especial, ele não pode continuar trabalhando exposto a agentes nocivos. Esta é a regra. Sou pena de ter a sua aposentadoria suspensa. Não é que ele perderá o emprego, que o empregador poderá mandar ele embora. Não. Ele terá a aposentadoria suspensa. Essa é a regra geral. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que julga os processos dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, considerou esse dispositivo da lei inconstitucional. Então, todo o trabalhador que vier a se aposentar com aposentadoria especial pode continuar trabalhando na mesma atividade. Então, o senhor ou a senhora que está em casa me ouvindo e que já trabalha há 25 anos, ou em atividade insalubre, ou em atividade periculosa, que tem medo de requerer a aposentadoria, com medo de perder o emprego ou não poder continuar recebendo a aposentadoria, perca o medo, procure o Poder Judiciário, que hoje o entendimento nos é muito favorável. Já há um precedente importante aqui do Tribunal, repito, considerando inconstitucional o dispositivo de lei que determina a suspensão da aposentadoria em caso de permanência na atividade. Não demorou tanto assim, não. Foi altamente... São tantas as informações que, às vezes, a gente não consegue ser objetivo, né, como deveria. Porque abrange uma categoria muito ampla, que é essa de frentista de posto de gasolina, né? Uma grande categoria de participações que sempre nos atende maravilhosamente bem. Machado, até para complementar, o pessoal que trabalha também em contato com eletricidade, né, com constante risco de choques elétricos, né, Esse pessoal também tem direito à aposentadoria especial e o INSS não o reconhece. Não reconhece. O INSS não reconhece que aquele trabalhador que está exposto à energia elétrica, em risco de choques elétricos, tem direito à aposentadoria especial. O INSS não o reconhece. Agora, judicialmente, é uma situação muito tranquila. O Poder Judiciário, reiteradamente, vem decidindo favoravelmente desde que a pessoa esteja submetida a energia elétrica superior a 250 volts. O Jorge de Gravataí diz o seguinte, Em dezembro, completarei 25 anos de contribuição em regime especial. De 1998 até 2000, o meu PPP foi de 88 de ruído. Estou lendo o que ele escreveu aqui. Só que trabalhei com graxa e óleo, e isso não consta do PPP. Se a reforma por aprovada, vou perder esses dois anos? Tá, vamos lá. Primeiro, o senhor nos diz que tem já 25 anos de trabalho em que o senhor ficou exposto a agentes nocivos. Em princípio, o senhor teria direito à aposentadoria especial agora, já, nesse momento. Mas o senhor refere, entre 98 e 2000... No meu PPP consta ruído de 88 decibéis. O que ocorre? Entre 1997 e 2003, estava vigorando um decreto que estabelecia que a atividade só seria especial se o ruído fosse superior a 90 decibéis. Hoje é 85. Mas lá naquela época, entre 97 e 2003, o ruído mínimo era 90 decibéis. Agora, como o senhor refere, o senhor trabalha em contato com óleos e graxas. Isso também lhe confere o direito a ver o período reconhecido como especial. Se o seu empregador não colocou no PPP, ajuize uma demanda trabalhista contra o empregador, obrigando que seja colocado ali, que o senhor trabalhe em contato também com óleos e graxas, e aí o senhor terá direito à aposentadoria especial, talvez pela via da demanda trabalhista primeiro e depois numa ação contra o INSS. Mas vai em busca do seu direito, no meu modesto modo de ver, o senhor já tem direito à aposentadoria especial hoje. E aí, a lei futura não haverá de lhe atingir. Pergunta que eu vou fazer é uma pergunta curta e eu tenho certeza absoluta que o doutor Gustavo vai usar aquele poder de síntese dele tão sobejamente conhecido de todos nós. Sobejamente é bom. Muito bom. Uma cervejinha bem gelada é uma coisa boa. Muito bom. O Fernando, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, faz 12 anos que estou em benefício no INSS por invalidez. Gostaria de saber se posso ser chamado para perícia de novo. Bom, o senhor não nos informa a sua idade. Se o senhor tem menos de 60 anos, sim, o senhor pode ser chamado para uma perícia. Agora tivemos uma alteração recente na legislação estabelecendo que se a pessoa não tiver 60 anos de idade, mas tiver 55 e no somatório entre aposentadoria e auxílio-doença já estiver há mais de 15 anos afastado, também não deve ser chamado. Então, como eu não sei a sua idade, em tese pode ser chamado, sim. Eu vou fazer uma inconfidencia, vou falar uma coisa aqui, que eu não sei se eu deveria, mas eu vou mandar um recado para o seu Rui, de Gaurama. Doutor Luiz Gustavo, o senhor faz um churrasco maravilhoso. Então, agora eu vou ter que dar uma passada em Gaurama, o que eu vou fazer. Está permanentemente convidado. Bom, muito obrigado. Uma brincadeira que eu fiz aqui com o doutor Luiz Gustavo, só para lembrar do pai dele e da mãe dele que estão aqui nos prestigiando hoje com a presença. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sexta-feira. Eu que agradeço. Venha para cá nos esclarecer. Lembrando a vocês que segunda-feira nós estaremos aqui às seis e meia da tarde, nós vamos tratar de direito do consumidor. E estará conosco o doutor Santini. A todos vocês eu desejo um belíssimo final de semana. Muito obrigado e até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri